Música Ai gente, ainda bem que a gente conseguiu pegar essa sessão, né? Eu tava louca pra ver um desses filmes do festival, é tudo mentira, mas eles colocam os filmes nesses lugares muito alternativos, né? Diferentes aqui. É verdade. Mas olha só, tem filme angolano, caribenho, casaquistanês. Nossa. Qual que a gente vai assistir agora mesmo? Aqui, gente, deixa eu tirar. Chama, é, das Palmeiras dos Alpes Tupiniquins. É de um diretor, professor, é, qual que é o nome desse cinema mesmo, gente? Gente, eu preciso taguear. Hashtag amigos no festival. Pronto, gente. Ah, vai começar. Tá, peraí. It's so hot in here. Oh yeah, baby. It's so hot in here. Oh yeah, baby. I'm so hot for you. Oh yeah. It's so big. É, esse filme não se passava em gelo, eles não parecem estar com muito frio, né? É, do jeito que eles saltitam na praia de Urdismo não parecem mesmo. Come on. I'm jumping. Credo, gente, se eu não soubesse que esse filme é do festival, eu falava que era um pornô. Yeah. Come on. Definitivamente, esse não é o filme das Palmeiras dos Alpes Tupiniquins. Oh yeah. Será? Peraí. Não, não, não. Aqui, ó, é o local, a hora. Tudo certinho, gente. É impossível. Olha aqui, ó. Ah, mas... Foi ontem. Oh yeah. 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 Ah, não. Ah, não, nós. Ah, não, não, não. na 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 na